O FBI se juntou ao Departamento de Polícia de Virgínia nas investigações sobre o massacre ocorrido num complexo de prédios do governo local. Além do atirador, 12 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Ele foi identificado como um funcionário público. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. Doze pessoas morreram num ato de violência sem sentido e incompreensível, disse um dos responsáveis pela segurança de Virginia Beach. Mais uma cidade americana que ficará marcada pela tragédia de um tiroteio em massa. Na sexta-feira à tarde, um homem entrou em um edifício público e disparou contra todos que estavam ali. Doze pessoas, todas funcionárias do governo americano morreram. Os corpos foram encontrados em três andares diferentes e no estacionamento, indicando que o atirador percorreu vários pontos do prédio. Ao ouvir os tiros, meu chefe disse, isso não é uma britadeira, abaixem-se e chamem a polícia, disse a jovem ainda em pânico. Neste sábado, a polícia revelou a identidade do assassino que morreu na troca de tiros. Day One Crack Dog era engenheiro, funcionário público e tinha 40 anos de idade. A última vítima identificada era meu amigo pessoal e eu descobri seu falecimento pelo Facebook, disse o prefeito de Virginia Beach. Só neste ano, 150 tiroteios em massa aconteceram aqui nos Estados Unidos, 15 foram em escolas. A ONG Gun Violence Archive, que contabiliza o impacto dos crimes com armas, também tem o registro do número de vítimas. Quase 6 mil americanos morreram em 2019 baleados, 11 mil ficaram feridos. Esse tipo de crime já se tornou tão frequente nos Estados Unidos que a maioria entra para estatística, mas acaba não tendo impacto suficiente para mudar a lei. Portar armas, independentemente do calibre, é um direito garantido pela Constituição dos Estados Unidos. A posse legal por qualquer maior de idade tem sido alvo de vários projetos de lei que tentam restringir esta regra. Algo que ficou ainda mais difícil de ser implementado, já que Donald Trump é a favor da manutenção da venda de armas e teve a campanha que o elegeu presidente, patrocinada pela poderosa Associação Americana de Rifles.